Olá pessoal, vamos ouvir um novo som? Ouviu? É o Bicudo, um passarinho original do Cerrado e do Pantanal. Mas você nem pense que vai ver um passarinho desse voando por aqui na Lagoa do Taquarau. Isso que a gente ouviu foi uma gravação. E esse é o potencial da arte. A arte é capaz de levar a gente a conhecer novos espaços, novos seres, sem tirar o pé do chão. Você até pode encontrar um Bicudo aqui na nossa região. Só que dentro de uma gaiola. E foi por esse motivo que eles quase estão extintos em liberdade em nossos biomas. Essa é a história que a gente vai cantar pra vocês no próximo videoclipe da série Encantos e Matas. Se você ainda não conhece esse trabalho, clique no link acima na descrição do vídeo e vá para a página do nosso projeto, faça críticas, sugestões, apoie o nosso trabalho. É uma ação artístico-musical com uma perspectiva ecológica que valoriza a canção e a arte visual. Uma ação sem fins lucrativos para as crianças de todas as idades. Vamos conhecer o Bicudo? Você tem que me sentar Você tem que me sentar Você tem que me sentar E no caminho nada vai te mostrar Só que com essa mesa eu vivo naquela lagada E o plantar Tchau, tchau.